Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder um amigo. Pergunta a ele, o violino do solista é diferente do violino dos demais músicos da orquestra? Vamos falar a esse respeito. Só para equalizar e equilibrar aqui os níveis técnicos, né? Às vezes a gente tem um concerto. O que é um concerto? O concerto é diferente de uma sinfonia, tá? Cuidado, concerto com S é uma coisa, concerto com C é outra. Um concerto sinfônico, por exemplo, nós temos um solo. Concerto significa diálogo, acordo, alguma coisa desse sentido. Então, nós temos, por exemplo, um concerto para violino e orquestra, onde o violino está à frente solando com a orquestra. Ou, concerto poderia ser para qualquer instrumento. Sinfonia é diferente. Na sinfonia, todos tocam sintonia, daí vem a origem da palavra, mas não que não possa existir solos na sinfonia. Quando você tem um concerto, um músico se destacando, perguntou a ele, o instrumento dele é diferente? Por quê? Ele precisa ter mais potência ali? Ele precisa extrair mais som? Bom, vamos entender com precisão. Antes da gente entrar nisso, recadinhos rápidos. Agradecimento por nos acompanharem e podem nos enviar um instrumento para ajuste, de onde vocês estiverem. É só entrar em contato pelo WhatsApp aqui na descrição, enviar, eu faço ajuste e envio de volta. Sabendo disso, o que acontece? Nós temos que ver aí as realidades. Aqui no Brasil, é muito difícil o acesso a grandes instrumentos. O real desvalorizado, então é muito difícil. A maioria das vezes, o músico que está lissolando, principalmente nas orquestras estudantis, orquestras jovens, não tem um instrumento tão melhor. E ele ganha um concurso, passa em uma prova, para ter experiência como solo, e vai lá fazer um solo à frente da orquestra. Ele vai usar o violino que ele tem, certo? Eu aqui cansei de emprestar instrumento para o músico fazer solo à frente da orquestra. Por muito tempo, isso aconteceu. Por quê? O instrumento dele era extremamente simples. Então, isso é a realidade. A realidade, o ideal, sim, o ideal é que se tenha um instrumento fantástico, para que ele consiga extrair mais som e sobrepujar no solo, tá bom? Mas isso nem sempre acontece. Se você não tem um instrumento bom, precisa fazer algum tipo de solo. Se você estiver com um instrumento ajuste, quando eu digo bom, eu estou falando bom comparado ao solo, aqueles instrumentos, né? Não tem problema, você pode fazer o solo da mesma maneira. Mas se ele estiver ajustado, já vai melhorar muito, tá bom? Então, não se prenda a isso, que você não tem um super instrumento. Eu sempre brinco, né, que o músico nunca tem um instrumento do sonho dele. Porque quando ele alcança um instrumento, ele vai e pega o outro, que é outro, que é outro, que é outro, que é outro. Então, a gente brinca aqui para um instrumento, o céu é o limite. Você nunca acaba alcançando aquele instrumento que você quer, porque você está sempre vendo o melhor. Tá bom? Espero que quem perguntou, já tenha conseguido explicar a sua dúvida. Quais que é a dúvida, estamos à disposição. Tchau. Tchau.